O tempo está passando. Aqui eu misturei um relógio do passado com o celular do presente. É tempo de você se modificar. Você está aproveitando o seu tempo como deveria? Está fazendo o que precisa para mudar? O tempo não para de passar. Venho aqui convidar você para uma viagem emocional. Serão três aulas. Uma ao passado. A outra ao futuro. E depois ao presente. Ressignificando o passado e construindo o futuro. Para isso basta você se inscrever aqui nesse link. Para ter acesso às aulas. Eu aguardo você.